Questão 73 da Unesp 2022, Biológicas. Considere os seguintes fenômenos. O primeiro, ele diz que há a formação de um depósito prata metálica sobre um fio de cobre imerso em uma solução aquosa de nitrato de prata, a GNO3. A segunda é a formação de água pela reação explosiva entre o oxigênio e o hidrogênio gasosos. O três, a formação de um precipitado de carbonato de cálcio, quando o dióxido de carbono é borbulhado em uma solução aquosa saturada do hidróxido de cálcio. E, finalmente, a formação de uma solução límpida quando o vinagre é adicionado a uma suspensão opaca de hidróxido de magnésio, que é a leite de magnésio. Ele quer saber, então, nessa questão 73, onde é que houve reações redoxas, em quais desses fenômenos. A dificuldade dessa questão é transformar aquilo que ele coloca no texto em equações químicas e, depois, identificar qual delas é um processo redox. Então, a primeira reação, ele coloca para a gente a formação de um depósito de prata, prata metálica. Então, nós sabemos que a prata tem de estar sozinha, substância simples. E essa prata veio através da solução de nitrato de prata, G+. É claro que, dependendo daquilo que a gente consegue já analisar, ele fala, se era uma solução de nitrato de prata, G+, e foi para a prata metálica, o nox da prata houve, teve uma redução, então, teve variação do nox, consequentemente, é uma reação redox. Mas vamos equacionar. Ele fala que você tem um fio de cobre, que, então, vai ser imerso em uma solução de nitrato de prata. Essa reação, a gente pode até classificá-la como sendo uma reação de simples troca. Uma substância simples reagindo com uma substância composta. Mesmo que cobre e prata sejam metais nobres, o cobre é mais reativo em relação à prata. Então, ele consegue deslocar a prata, transformando-a, então, em substância simples. E o cobre vai assumir a sua posição, transformando-se aqui no íon de cobre 2+, em uma solução, em uma formação de substância composta. Então, nós temos a solução aqui de nitrato de cobre. Então, note que o número de oxidação do cobre aqui era zero. Da prata é prata iônica, então, a G⁺ é mais 1. A prata passa a zero e o cobre aqui é cobre mais 2. Então, nós temos modificação do nox. A prata vai de 1, aliás, mais 1 para zero, agora sim. E nós vamos observar que o cobre, nós temos aqui ele indo de zero para mais 2. Beleza? Então, sabemos que A₁ já é uma reação redox. Sendo assim, a gente pode excluir a letra D e a letra E. Bom, a segunda reação fala da explosão do gás hidrogênio, a formação de água pela explosão do gás hidrogênio. Vale lembrar que o hidrogênio gasoso é, sim, um gás combustível. Ele pega fogo na boa, reage com oxigênio e vai formar a aguinha, H₂O. Note que o nox também se altera. Substância simples, o nox é zero. E aqui nós vamos ter o hidrogênio na água, mais 1, e o oxigênio na água, menos 2. Então, nós tivemos também aqui o oxigênio e o hidrogênio. O hidrogênio foi de zero para mais 1, enquanto o oxigênio foi de zero para menos 2. Nós tivemos também uma reação redox. Sendo assim, a gente já matou a questão, porque 1 e 2 sofrendo redox nos dá a alternativa letra B. Beleza? Vamos analisar, porque não tem nada para fazer da vida, as outras questões, as outras reações, na verdade. Ele fala que houve a formação de um precipitado de carbonato de cálcio quando você borbulha o CO₂ em uma solução aquosa do hidróxido de cálcio. Então, na reação 3, você tem o CO₂, que é um óxido ácido, vai reagir com uma base, que é o hidróxido de cálcio CaOH₂. Essa é uma reação onde você vai, para ficar mais fácil, pensar no CO₂ como sendo o ácido carbônico. Pensa no ácido que o óxido forma. Então, ácido carbônico reage com o hidróxido de cálcio? Sim. Vai formar, então, cálcio 2⁺, veio aqui, juntamente com o carbonato, CO₃ menos 2⁻. Então, cálcio 2⁺, CO₃ 2⁻, carbonato de cálcio é um sal insolúvel. E o resto transforma-se em aguinha. Aqui, o número de oxidação de ninguém sofreu alteração. Nós temos o oxigênio aqui, deixa eu apagar o ácido carbônico para ficar mais fácil. O oxigênio aqui é menos 2, o carbono, então, vai dar menos 4 aqui, carbono vai ser mais 4, certo? Aqui, nós temos o cálcio 2⁺, no fixo, porque é da família 1A. Desculpe, da família 2A, hoje está difícil. A hidroxila menos 1, aqui vai continuar igual, tanto o oxigênio quanto o hidrogênio. O cálcio é mais 2, o oxigênio é menos 2, a gente vai ter, então, menos 6 com mais 2 aqui. Para zerar, então, tem que ser mais 4 carbono, mais 4. Não teve alteração aí no NOX de ninguém, beleza? Não é uma reação redox. E a última reação que ele coloca para a gente, nós temos o adicionou-se vinagre numa solução, numa suspensão, na verdade, da leite magnésia, e aí ela se transformou em uma solução limpidazinha. Então, você tem lá o ácido acético, está aqui, vai reagir com o hidróxido de magnésio, que é uma base pouco solúvel, vai formar aqui, magnésio 2⁺, está aqui, com o ânion acetato, CH₃COO-1, aí não se esqueça, escorrega e senta lá, coloca um parênteses aqui, o 2 vem para cá, mais H₂O, certo? Então, você transformou aqui, lembrando que os sais de acetato são sais solúveis. Essas duas últimas reações, então, não ocorre variação do número de oxidação, então, não são reações redox, apenas a reação 1 e 2, que são reações que ocorrem por variação do número de oxidação. Questão bem bonitinha, é uma questão que traz uma certa dificuldade, porque você tem que escrever as reações, saber o nome e as fórmulas químicas de cada uma das substâncias que ele cita aí, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like e aí comentar se você achou essa questão fácil, média ou então difícil. Até a próxima questão!